O paciente oncológico pode tomar vacina contra a Covid? Pode e deve. Então, quais são as prioridades para tomar vacina? A lógica que tem que ser seguida. Pessoas com mais risco de morrer pela doença e pessoas com mais risco de pegar a doença. Então, o que está sendo feito hoje? Profissionais de saúde que estão na linha de frente e deveria ser absolutamente pessoas que estão na linha de frente. Não todos, mas no primeiro momento na linha de frente. E pessoas que têm mais chance de morrer. Então, idosos e pessoas com comorbidades. Câncer é uma comorbidade que leva a maior risco de desenvolver e morrer por Covid? Sim. A gente tem estudos que mostram muito claramente que quem tem câncer em atividade, quer dizer, câncer com metástases, ou que fez um tratamento recente para câncer. Terminou em menos de um mês. Fizou na cirurgia, quimioterapia, enfim. Foi coisa que bate a sua imunidade. Essas pessoas estão sob maior risco de morrer da doença. São dados que eu... Eu só não aumentei a lista de coisas, porque esse é o que a gente tem em estudo científico claro e certo. Então, esses são os grupos que a gente tem mais chance de pegar e de morrer da doença. Então, é fator de risco sim e é prioridade sim. Qual vacina pode tomar? Com as vacinas que a gente tem hoje, todas. O que a gente não deve tomar quando a gente tem câncer? Vacinas com vírus atenuados. Então, para que a gente dê essa explicação, vamos dividir em dois grupos as vacinas. Vacinas com vírus mortos, ou fragmentos de vírus, ou seja, não tem nenhum material vivo ali, tá? E vacinas atenuadas. Vacinas atenuadas é pego o patógeno, o agente agressor, levo para o laboratório, trabalho para ele ficar fraco, e quando ele ficar bem fraco, eu uso como uma vacina. Eu injeto aquele patógeno fraco, a tua imunidade vai lá rapidamente e mata aquele patógeno vagabundo, vamos botar assim. Então, essa vacina... Quais são as vacinas que são vírus atenuados, ou bactérias atenuadas? Gotinha da polio, né? BCG, que é a vacina da tuberculose, vacina da febre amarela, vacina de rotavírus, todos são vírus vagabundos, ou bactérias vagabundas, que o teu corpo vai lá rapidamente e mata aquilo ali, antes de você ter uma infecção pelo aquele vírus vagabundo, ou bactéria vagabunda. Quem está fazendo quimioterapia, ou quem tem metástase, tem mais risco de, mesmo que o vírus seja vagabundo, pegar uma infecção por aquele vírus vagabundo, porque a tua imunidade não está boa ainda. Então, essas vacinas de vírus atenuados e vivos, não pode ser tomada. Quais são as vacinas que têm esses vírus atenuados hoje? Nenhuma para COVID, tá? Algumas têm vírus não replicantes, que é a vacina de Oxford, a vacina da Janssen e a vacina russa. Não tem nenhuma contraindicação formal também para quem tem câncer, tá? Se eu pudesse escolher a vacina, se eu tivesse uma prateleira, eu não tomaria essas para câncer, eu tomaria Coronavac, ou Moderna, ou Pfizer. Só por um excesso de zelo, mas eu não acho nem que seja uma coisa super preocupante, tá? Como a gente não tem vacinas assim, vai ser a primeira que chegar, tá? Então, não acho que tenha motivos maiores para a gente se preocupar, mesmo assim. Então, é só uma recomendação de ultra cuidado, mas, sinceramente, não temos contraindicação formal a nenhuma delas, tá? Então, todo mundo pode tomar. Todas as pessoas que estão em tratamento do câncer, podem e devem tomar. Qual é o único problema? Possivelmente a eficácia não é tão grande, tá? Então, se você tiver que estar com a imunidade baixa, aí talvez não seja tão legal, não quer dizer, não seja tão boa a eficácia quanto a eficácia da pessoa que não está com a imunidade baixa. Mas, mesmo assim, mal não vai fazer. Então, acho que vale a pena a gente tomar ou ouvir as dúvidas, tá? Muita gente pergunta assim, ah, eu estou com o braço operado e tal. Posso tomar nesse braço operado? Idealmente, toma no outro, tá? Ah, eu estou com os dois braços operados. Eu estou tomando glúteo, tá? Ou tomando a coxa, tanto faz. É a vacina intramuscular. Então, qualquer lugar que tenha músculo, você pode aplicar, tá? Então, os lugares que, atualmente, a gente aplica a vacina é deltoide, glúteo e quadriceps da coxa, tá? Então, qualquer um desses lugares pode ser dada. Habitualmente, a gente está dando agora, assim, primeira dose do braço direito, segunda dose do braço esquerdo, mas, em situações especiais, você fala, ó, tem uma cirurgia de câncer aqui e tal. Não é nem uma contraindicação formal, tá? A gente só precisa se dizê-lo, tá? Não quer dizer que tenha problema tomar vacina ali. Como a gente não testou, não sabe, toma na perna, toma no glúteo, tá? Tanto faz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto